Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Caralho, posso saber por que não tem essa porra? Coita de mim, olha meu parceiro. Por que que eu não posso fazer com essa rola, viado? Vamos lá. Preciso de Carrote. Carrote eu tenho. Eu preciso de Tomato. Cadê o Tomato? Tomato eu tenho. Um, dois. Conecubes. Conecubes. Conecubes eu tenho dois. Cucumbia, eu tenho dois. Onion. Onion, eu tenho um. Bubuficale que eu tenho. Não, Bubuficale eu tenho. Onion eu tenho também. Cadê o Onion? Cadê o Onion nessa porra? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Caralho, eu não tenho não, viado. Ih, caralho, bagulho bugou, meu irmão. Cheese eu tenho aqui, ó. Cheese eu tenho. Falta o Onion. Cadê o... O que é o Onion nessa porra? Ih, Maria, não tem o Onion não, viado. Ih, é bandido, mano. Ih, caralho, me trapei. Caralho, um filho da puta, mano. Ducote é um filho da puta. Pode que ele vai me dar pra ele. Ducote é um filho da puta. Vou te pegar, Ducote. Vou te pegar no teu cangote, vagabundo. Mas você só tá parecendo a tua gondinha com uma grinha assim de músculo. Imagina comendo Ducote, mano. Tu come mais músculo do que carne, mano. Porra, tudo isso? Dá para o rei dos coins. Que 20 cards para você não perder o seu filme favorito. Recarregar aqueles Dimas no Free Fire. Ou então aquela Ski no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. opção tibia blackjack após suas coisas bem muito dinheiro agora com o novo sistema de abrir caixas tem sua sorte e fature muito sistema de crash game não deixe dragão de pegar incluindo o sistema de blackjack roleta igual alguém e muito mais conhece também esporte Betis aposte nos jogos e ganhe muitas coisas novo jogo coin flip escolha um lado da moeda e desafio seus amigos acesse tibia blackjack.com tudo 100% seguro acesse agora link na descrição soley 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 E aí, 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 Fadel E aí, e aí E aí O que é isso? 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 Toma porra! Toma! 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 O que é isso? 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 Tá assado ali Tá assadinho E eu me dava na porta Tem 5 ali em cima, cara Nossa, tomei Tomei Tomei, tomei Tomei Tomei, tomei Tomei Eu vou hitar Onde não deu, cara Ele é nem meu char Cara, muito Interessante isso Pera aí, ó Eu acho que você pode dormir no meu cubo, né Vamos ver, vai Dorme aí no cubo Ó lá, ele ficou girando, mano Que louco, velho Agora eu vou botar ali a BP E ele fica Nossa, eu vou deixar de decoração na BP, mano Você é louco Olha que da hora, mano Vou ficar girando aqui na BP, mano Tá Agora eu vou te levar pra outro lugar Mas você vai deslogar onde você deslogou Quer ver, ó Por exemplo Eu fui pra outro lugar da tua casa Logo aí de novo Você vai aparecer no lugar que você dormiu Ó Só que agora o cubo tá aqui, ó E o cubo fica girando, mano Olha que da hora, mano Muito legal Eu gostei, cara Será que dá pra usar de novo ele? Ah, não vou testar Vai que para de girar Pode ser usar de mais boa Top, 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 mano Mano, que da hora É isso Curti demais essa parada Na verdade, dá essa E mais uma volta não, né Tem quatro Paredes Caralho, 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 caralho Morri, morri, morri Não consigo, não consigo Morri, morri, morri Eu perrei a hot cake Tomei para lá Ah, gente, desce, desce, desce Quem falou que era a última volta nessa porra? Porra, rapaz Caralho, que barulho, ó Será que eu vou dropar uma EV-meia, Gabi? O que você acha? Hã? Você acha que eu vou dropar ou não? Acha que não, Gabi? Você não confia Você não confia que eu vou dropar uma EV-meia? Não confia? Cadê de dropar uma EV-meia, hein, tá, Gabi? Tá amarelinho aqui, tá? Você é cagão, sem exceção Dropei! Dropei, caralho! Caralho, Pocobool! Caralho! Ah, Pocobool! Ah, Pocobool! Ah, Pocobool! Fechei Kena Nem fudendo que ver essa caralho Porra Morre desgraça E... Charges Espíritas torne em ringue, porra Charges Espíritas torne em ringue Bora Peguei, porra Ele me mandou trade, pode aceitar o trade aqui? Pode Está ali na live Aceitei, o cash está com ele Chegou? Ainda não Opa Chegou Certinho Certinho, cara Obrigado Valeu Obrigadão Obrigadão Tchau Papadão Mata 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 Vem, vem, porra, vem, porra Vem, vem, coisa linda Para, pa, 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 pa Para, pa, pa, pa Tu não pediu pra me pecar? Tu não pediu pra me pecar, porra Tu queria pecar e eu peguei pecar, porra Tá aqui Luiz, meu 800 e o ar e ded Transcrição e Legendas Pedro Negri